Ai, esse nenê mais lindo do tio. Dá tchauzinho pra mãe? Deixa eu mostrar o barrigo. Dá? Beijo. Vai naná no colinho do titio, filha. Vem, vai. Tá tão boasinha, que nem parece. Vai Diego, gol Diego, vai Diego. Canta pro tio. Que coisa fofa. É tão boa, né? Tá assim. Uhum. Tá com a cara de quem vai dormir? Tá. É porque ela tá dribrando sono da ti agora, né? Vamos, a cara de colina vermelha. Vai que brilhante. Tchau.